Olha, eu vou falar pra vocês a verdade. Todo mundo erra. Eu já errei. Você que tá vendo esse vídeo errou. E inúmeras outras pessoas extremamente conhecidas e com um potencial de fala muito importante, não só no Brasil, mas também no mundo, errou e talvez errou muito feio. Mas esse é o problema. Quando você erra na internet, ninguém esquece de nada. E literalmente ninguém esquece. Porque você pode ter apenas 500 seguidores. Um desses vai tirar print e vai levar aquilo pra frente com outras palavras. E com outra forma. Mas, de uma forma ou outra, você vai ser meio que criticado e alguma coisa vai pesar sobre você. E dessa vez, a carrasta cometeu um erro aí muito grande. Mas, por um contexto totalmente diferente também, ele reconheceu seu erro e construiu uma coisa um tanto quanto interessante em cima disso. Mas errou e pagou por isso ali, principalmente na plataforma do Twitter. E eu vou mostrar pra vocês que principalmente os rappers de hoje em dia, tem que tomar muito cuidado. Não só os rappers, mas também todos nós aí que tem a internet, que as coisas são extremamente complicadas e a gente tem que pensar antes de expressar uma opinião. A partir do momento que você tem uma visibilidade muito grande e você expressa uma opinião errada, talvez possa ser o fim da sua carreira. Então hoje a gente vai falar aí sobre o caso de a carraça, que resolveu fazer um comentário simples e pequeno e curto relacionado ao uso de cropped. E daí, toda a polêmica virou uma bola de neve e causou uma catástrofe aí em relação ao contexto de trap nacional. Vamos falar pra vocês sobre esse contexto aí. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Tá vendo isso aqui? Esse é o novo Travis Scott Jordan 1 Low. Primeiro link aqui embaixo, nada mais é do que a minha loja de sneaker. Dá um pulo lá se você curte sneaker. Provavelmente você vai curtir esse aqui também. Então, vamos começar com o vídeo, porque temos muita coisa a falar pra vocês. A carraça é um nome extremamente conhecido aí nas plataformas digitais e principalmente no YouTube, no qual é um dos locais ali no qual os videoclipes pegam maior visualização. Na verdade, é a plataforma que dá mais visualização pro videoclipe. Mas enfim, a carraça tem inúmeras músicas que tem uma aceitabilidade muito grande. É um rapper extremamente conhecido aí também. Inclusive, vamos dizer que Amigo ali tem o fechamento total com Young Maska. Pra quem é da época aí, das antigas aí, de vários e vários canais de trap, a carraça também sempre tava junto ali, junto com o Young Maska. E hoje já, graças a Deus, conquistou sua independência e sua relevância. Ele tem músicas como, por exemplo, também músicas com artistas extremamente viralizados na cena, como o Sidoka. Temos a música aí que conta já com 2 milhões e meio, que a música é só uma amiga. E também temos outras músicas aí, por exemplo, uma música também com o B.C. Raff, que é a música que leva o nome de Olho por Olho. Corrente no pescoço, radinho no cinto. Pulso congelado, fogo no estúdio. A música já conta com quase 5 milhões de visualizações. De fato, é um rapper que tem uma relevância muito grande na internet e conquistou seu espaço de uma forma um tanto quanto interessante. Apresentando músicas numa pegada extremamente diferente, mas que já tá aí uma cota batendo na tecla pra conquistar o seu espaço. Porém, a carraça cometeu um erro. Um erro muito pesado. Na sua, uma das suas redes sociais no qual ele mais utiliza, ele resolveu expressar pra gente uma opinião referente ao uso de cropped. Pra quem não sabe o que é cropped, nada mais é do que uma... não sei se eu... eu não sei muito bem a definição de cropped, mas é o que? É uma camiseta, não sei, camisa... é como essa aqui, mas cortada aqui, no qual mostra o umbigo e tudo mais. E tem talvez vanga longa, talvez não tenha, enfim, mas é no qual a camiseta no qual mostra da barriga pra baixo. Acho que eu posso definir assim, se não for sim, vocês me desculpem, mas eu não sei muito definir essas coisas não. Mas enfim, é uma coisa também que a gente tá vendo aí bastante gente utilizar na internet. Principalmente homens, rapaziada, homens, tá ligado? E no caso aqui foi citada pro lado dos rappers, rappers ali no sentido masculino. Ou seja, ele falou ali, e a gente vê um claro exemplo disso, e a primeira coisa que eu me relembro aqui agora é a entrevista que saiu lá no Bruno Fabio lá, se não me engano, com os meninos da Living Mob, tá ligado? No qual tem o Liu Vi, o Liu Bei e tudo mais, e eles tão de cropped. Não sei se foi a intenção de atacar eles, ou de fazer um comentário em cima do que eles mostraram, mas me lembrou na primeira nota, e falou assim, cropped, eu já falei, lembrei dos meninos lá do Fabio lá, tá ligado? Da Living Mob. Mas ele expressou o seguinte comentário no Twitter, que já foi apagado, tá? Já foi apagado, mas como eu falei pra vocês, a internet não perdoa. E ele comentou o seguinte, ó, Só isso aqui, ficou 3 minutos no ar, já deu tempo pra, nossa, neguinho printar e o bagulho virar uma bola de neve. Mas ele continuou, Quem quiser usar, usa, tem um salse nisso. Tem um salse aí, um estilo, tá? Se você não entendeu pra pegar uma pegada. Mas eu acho meio homofóbico negar que é gay. É como se tivesse vergonha de admitir. Beleza, isso aqui ficou alguns minutos no ar, e proof. Todo mundo já caiu em cima dele, já começou a falar muita coisa, e já criticou dali, já xingou daqui, e aquilo virou uma bola de neve, e, mano, causou um alvoroço no Twitter que vocês não têm ideia. E daí, é claro que tem dualidades. Alguns falam, ah, beleza, então é realmente isso. Mas eu acho que ele se expressou meio que da forma errada, tá ligado? Ele podia ter usado outras palavras e outros termos a expressar a opinião de falar simplesmente. Eu particularmente não curto, mas não tenho nada quem usa, entendeu? E daí a gente dá até uma resposta a esse tweet no qual foi expressado da seguinte forma, que é o... Vou deixar passar pra vocês aí. Uma outra pessoa falou que tava assim, ó, Não estamos no ano de 1800, foram-se os rótulos, tá ligado? E daí ela pôs um vídeo usando o cropped e tudo mais, vou deixar passar pra vocês também. Mas agora eu vou deixar pra vocês e já deixo bem claro que a carrasta reconheceu o seu erro. Uma coisa muito importante que muitos não fazem, tá ligado? E foi literalmente o que aconteceu. Ele viu que ele tinha falado de uma forma diferente, no qual ele expressou de forma errada, tá ligado? E, mano, deu de fato a entender que as coisas estavam meio que assim, tá ligado? Meio que desbalanceada. Então, a carrasta foi lá e expressou a sua opinião ali em forma de vídeo, um vídeo no qual leva aí seus dois minutos, no qual ele fala que errou mesmo e também o que ele queria dizer com aquilo. Eu vou deixar o vídeo passar pra vocês. Salve, rapaziada. Cara, hoje eu falei uma grande merda e eu quero falar sobre isso pra receber como exemplo pras pessoas. E, antes de tudo, eu quero dizer que eu sou um ser humano e, infelizmente, os seres humanos erram. Eu me expressei mal e, às vezes, acabei passando uma mensagem de algo que eu não sou, tá ligado? Então, por isso mesmo que eu quero abraçar isso e falar sobre isso. E, infelizmente, também existem pessoas de má fé que vão pegar qualquer brecha pra tentar te derrubar, tentar sujar teu nome ou simplesmente gerar mídia. Enfim. Na maior inocência, eu fiz o seguinte comentário no Twitter. Não dizendo como algo ruim, mas algo inegável. Usar cropped é gay. Só que eu não falei gay querendo dizer como algo ruim. Eu quis dizer gay no sentido, se você usar isso, cara, você não é hétero, não é possível. Mesmo assim, foi ridículo eu ter dito isso. E, antes de eu me explicar, eu quero pedir desculpa se eu ofendi alguém. Eu realmente reconheço o meu erro. E eu juro que foi totalmente na inocência. Você não foi no sentido homofóbico. Porque se você não é uma pessoa preta e pobre, não faz sentido, mano, ser homofóbico, estando na mesma luta que vocês. Isso é aquele velho costume de merda que a gente tem desde criança de falar, tipo, ah, você fez tal coisa, você é gay. Só que a pessoa não fala na maldade. A pessoa tá acostumada a falar isso. É um costume que tem que acabar, mano. Tem que morrer isso. É errado. Eu entendo como é ofensivo isso. Talvez isso nem chegaria ao público, mas eu quero me usar como exemplo. Cuidado com as palavras que você usa. Cuidado com a forma que você se expressa. Porque você pode acabar ofendendo pessoas que você nem imagina e transmitindo uma imagem errada, entendeu? Eu tô de consciência tranquila, porque eu sei que, infelizmente, eu só me expressei mal. E agora eu vou dar minha opinião bem expressada do que eu acho sobre homem usar cropped. Não que minha opinião também importe, mas é só minha opinião pra deixar claro. Eu acho que cropped é igual dread. Algumas pessoas ficam muito da hora, muito style, e algumas pessoas realmente não combinam nada. Minha opinião é essa. Cropped, tá ligado? É de pessoa pra pessoa. E é isso. Então, de novo, quero pedir desculpa se eu ofendi alguém. E daí, como vocês puderam ver, ele expressou da melhor forma, tá ligado? Usando palavras e agora, tipo, o que ele devia ter feito no começo. Ele não devia ter tweetado daquela forma errada e causado essa bola de neve. Mas ele foi ali e passou a sua visão e expressou a sua forma ali em relação a isso. Porém, muito mais do que as pessoas esperavam, né? Ele teve esse vídeo publicado nas mídias sociais dele no qual realmente mostrou que as pessoas aceitaram as suas desculpas e, vamos dizer assim, que a forma como ele se expressou, ele falou que expressou errado e tudo mais. Todo mundo meio que entendeu a parada. Porém, como forma aí também de, vamos dizer assim, que mostrar novamente que ele errou feio, ele lançou um tweet que dizia mais ou menos o seguinte, ó, Errei, reconheci, pedi perdão, aprendi, evoluí e ainda fiz um hit. Ele geralmente fez uma música no qual ele postou pra gente nas redes sociais, não tá solto ainda nas plataformas, no qual ele aparentemente fala sobre tudo isso aí que aconteceu e mostra ali de fato o seu lado e a sua visão sobre a parada. Vou deixar passar pra vocês o que aparenta ser um hit também, tá? A música realmente aparenta ser muito boa e mais um hit viral aí de Aca Rasta. Vou deixar passar pra vocês. Esses pretos quando andam parece uma fashion win É visível a dedicação na hora de se vestir Não iam entender nada se eu brotasse de cropped Me expressei mal há um tempo atrás reconheço o erro, juro que aprendi Roupa não tem gênero se você só olhar no espelho se acha estiloso então é isso Yantuck foi pegou com um fuzil no carro mas é como vocês viram aí rapaziada a carrasta errou errou feio errou rude como dizer aquele meme aí tudo mais mas graças aí a consciência sã aí, tá ligado? Ele realmente postou ali nas redes sociais meio que corrigiu seus erros suas atitudes não deixou de errar tá ligado? Mas realmente falou mano, eu fiz errado mesmo errei e facilei falar isso mas estou aqui pedindo minhas desculpas se eu atingir alguém e tudo mais e daí eu quero que vocês comentem principalmente sobre o que vocês acham disso, tá ligado? A visão deles sobre essa parada o que vocês acham aí das pessoas usarem cropped principalmente os rappers usarem cropped ou não, se você liga ou não liga pra isso mas saiba também expressar a sua opinião aqui embaixo, tá rapaziada? Saiba falar o que vocês tem aí tipo de uma forma vamos dizer que educada e também sobre o erro que a carrasta cometeu você acha que ele errou feio aí e se ele corrigiu isso da melhor forma trazendo pra gente uma busca expressando a sua opinião eu quero que vocês comentem aqui embaixo mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou você já está ligado, né? minhas redes sociais estão aqui embaixo já me segue aí já se inscreve aqui no canal primeiro link minha loja de sneakers aqui, ó mano, olha que boot lindo Scott Low não deixa de passar lá tem desse boot lá na loja também e mano, é nóis tamo junto até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado segundo link minha música nova e terceiro link meu canal de vlogs é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo